Açude Bom Jardim Ter recuperado a parede do açude, nada fez, né? Então nós temos no tempo de estiar, de seca como agora Se esse açude tivesse com a parede recuperada Aqui poderia estar cheia de água, né? Quem que vem aqui é só mato Então isso aqui é o maior produto de esse caso Que a prefeitura não se incomoda com nada Há vários anos arrombado, poderia muito bem Ter ajeitado esse açude Que era um bem da comunidade, né? Infelizmente se conta dessa maneira Esse era o açude Bom Jardim E vejam pessoal, quando se quer fazer, se faz A parede foi recuperada em menos de uma semana E vai o açude, vai ser de grande serventia para a comunidade Nós estamos mostrando agora a revença Da parede do açude Bom Jardim Esse açude que arrombou no ano de 2008 Ficou quatro anos sem poder acumular água Em apenas 45 dias A nova administração do município Recuperou a sua parede Em parceria com os moradores e os proprietários do terreno A parede do açude Bom Jardim Que foi recuperada agora recentemente Já na nova administração do município Uma parceria dos proprietários do terreno Os moradores da região E a prefeitura de Paramotir Pra vocês terem uma ideia Com essas poucas chuvas que tiveram aqui Já com um pouco de água Ali no reservatório, né? Então esse açude, ele fez muita falta Aos moradores aqui da comunidade Mas ainda bem que foi recuperado Estamos aqui na fazenda Bom Jardim Onde o açude do doutor Sampaio Da fazenda do doutor Sampaio Passou cinco anos Com a parede arrombada, né? Sem acumular água Agora eu vejo com essas poucas chuvas Como é que está aqui o estado do açude Já está acumulando água, gente Já está bem bonito A tendência É acumular mais água possível E vai servir para toda a comunidade E vai servir para toda a comunidade E vamos lá Estamos aqui Obrigado.